Deixa eu falar pra você da Zanza, que tem novidade na Zanza Outlet, gente. Sabe o que chegou por lá? Geladeira! É isso mesmo, gente. Olha o tanto de geladeira. Olha, uma mais linda que a outra, hein, Ana? Dá uma olhada nessas geladeiras. Coisa fina, gente. Olha essa, que chique! Adorei, ó. 10 vezes no cartão ou até 10% de desconto no dinheiro, tá? A Zanza, você pode passar por lá, escolher. Manda o WhatsApp. Salva o WhatsApp da Zanza Outlet e conversa com as meninas, tá? 9941-2750. Tem Zanza no centro? Tanto a Loja 1 na Rua Bormorte, 1485, como na Governador Pedro de Toledo, 1351. Essa da Governador fica bem de frente com o Mercadão, tá? É só você ir ali na direção do Mercadão, olhou do outro lado da rua, você já vai ver a Zanza Outlet e o leãozinho dela lá. E tá cheio de geladeira. Gente, ó, chegou. Novidade, geladeiras aí, né, incríveis, com preço muito bom. Porque você sabe que a Zanza tem preço bom, sim. Então tá aí mais uma novidade pra você que a equipe da Zanza tá trazendo, viu? Lembrando que a Zanza cobre qualquer valor, tá? Se você viu aí, manda o WhatsApp, eles vão te mandar o tabloide de ofertas. E se você viu algum produto mais barato do que a Zanza em outro local, eles vão cobrir a oferta, tá? E você que tá precisando da geladeira nova, ó, tá aí a oportunidade. É Zanza Outlet. Um abraço a todos lá da Zanza. E aí E aí E aí E aí